Oi, eu sou Júlia Moraes e bem-vindo ao meu canal! Hoje é a continuação do vídeo Aventuras no Condomínio Parte 2 Confira o vídeo! Gente, mas quem vai tocar a campainha do Dona Mafalda? Não sei Eu não Eu vou então Mariana, você tem que ser mais corajosa É pra ajudar a Júlia Vamos! Vai Mariana, toca! Eu não Eu imagino a casa dela como a da bruxa dos 71 Ah, deixa que eu toco Quem é? Quem deve estar me perturbando nessa hora? O que vocês querem aqui? Dona Mafalda, vocês precisam ajudar a nossa amiga O que aconteceu com a sua amiga? Ela achou essa pedra aqui e virou o Olaf Minha pedra da lua? Vocês são muito xeretas mesmo, hein? Entra A sua amiga não tinha que ter mexido na minha pedra da lua Mas ela não sabia A gente tava brincando Aconteceu de repente Ainda bem que a pedra está sem energia A senhora consegue ajudar ela, Dona Mafalda? Por sorte, a pedra está sem energia e com um chazinho passa Mas se a pedra estivesse com energia, demoraria um mês Vocês ficam quietinhos aqui no sofá E não mexam em nada Até que pra ser casa de bruxa, eu também ajeitadinha Fica quieta, ela pode te transformar em um sapo É mesmo Julia, não se preocupa Já já você vai voltar ao Ananau Ai, Isa, eu quero voltar a ser eu de novo Calma, calma Em primeiro lugar Dá essa pedra aqui Em segundo, molha a boca dela E com essa aguinha E coloque ela no chão Voltei Muito obrigada, Dona Mafalda Vamos, meninas, descem e brincar Essas crianças, viu? Não tem jeito Precisa esconder a minha pedra num lugar melhor Se vocês gostaram, dê um curtir aqui embaixo Se inscreva no canal Beijão E até o próximo vídeo